O Jornal da Agua Seis está aqui na liderança do PT e desta vez estou falando aqui novamente com o deputado federal do PT de Goiás. Rubens Ottoni, um deputado que tem trabalhado muito sobre a questão das emendas. Eu queria falar, deputado, sobre a questão, como o senhor tem trabalhado muito com as emendas, o senhor fez recentemente uma emenda para a Niquelândia. O que o senhor tem a dizer desse trabalho maravilhoso que o senhor tem feito para os municípios? A questão é que o nosso trabalho parlamentar tem diversos aspectos. Um deles é o trabalho fundamental, que é a elaboração de propostas, discussão de projetos, fiscalização, acompanhamento do trabalho do plenário. Esse é um trabalho efetivo que nós realizamos. Agora, um outro trabalho que nós fazemos também com muita, com muito vigor, é o trabalho de estarmos presentes em todos os municípios do estado de Goiás. E nessa presença dos municípios do estado de Goiás, nós levantamos as demandas, os municípios apresentam as suas necessidades. E essas necessidades nós tentamos contribuir para que o município tenha recursos, tenha projetos, tenha investimentos necessários para atender essas demandas. Niquelândia, que você citou, é um exemplo disso. A demanda feita por pequenos agricultores familiares da região, fizeram pedidos a nós de trator, pedido de caminhão caçamba. E nós fizemos um trabalho aqui para que no orçamento da União nós tivéssemos expectativas. Mas Niquelândia é apenas um exemplo daquilo que praticamente acontece em todo o estado de Goiás. Todas as regiões do estado recebem recursos da nossa parte através de emendas. E esses recursos nós os indicamos através dos pedidos das demandas apresentadas por cada município. Outra coisa, deputado, o desemprego hoje assola o Brasil. E vem a questão aí da privatização dos Correios, aonde que pode ser demitido mais de 100 mil funcionários. Onde tiveram essas privatizações nesse momento, num momento de campo de desemprego. É um absurdo o governo federal, o governo Bolsonaro, tem feito com o nosso país. Na contramão daquilo que está acontecendo no mundo, porque o mundo já não está mais nessa ideia de privatização. Na verdade, os países já perceberam que a privatização quase nunca é o caminho ideal. É preciso reforçar o setor público para ter investimentos públicos, para gerar emprego, gerar renda, garantir desenvolvimento e melhorar a vida das pessoas. E foi para um dos outros países, já há essa mudança de vitalidade, é que nós estamos no atraso. Querem privatizar tudo. Nós chegamos ao ponto esse ano, nós estamos discutindo aqui no Congresso Nacional, o governo querendo privatizar a aposentadoria. A aposentadoria que é pública, eles querem transformar em aposentadoria privada. Então, não é surpresa para nós, infelizmente, o governo querer privatizar o Correio. Agora, nós não vamos aceitar, nós estamos trabalhando contra essa privatização. Por quê? Porque além da empresa de Correio ser uma empresa rentável, ou uma empresa que tem campo para ela mesma se manter, e é uma empresa que tem um papel social importantíssimo. É um papel social importantíssimo de atender a população brasileira em lugares que pouca gente chega. O Correio chega, só para você ter uma ideia, o Correio chega no lugar que nenhuma instituição financeira chega. Por que as instituições, os bancos não chegam lá? Porque não é rentável, porque não dá lucro. Porque dinheiro para eles chegarem lá, eles têm. Mas não dá lucro, eles não vão. Mas o Correio vai. O Correio vai lá e atende. Não apenas levando a correspondência, mas também garantindo até as transações financeiras. Uma outra coisa, deputado, é a nova licorta que o governo vem aí trabalhando para fazer novos aumentos de impostos. E o PT está contra, todo mundo está contra, vamos fazer aumento de impostos. No momento desse, de desemprego, de arroz, não é legal. Qual é a sua visão? Nós estamos aqui na casa discutindo a reforma da deputada. A proposta apresentada pelo governo, a proposta que não atende as expectativas, as necessidades. Nós queremos uma reforma tributária, queremos discutir uma reforma tributária, mas uma reforma tributária justa. Uma reforma tributária que garanta que quem ganha mais, pague mais. Quem ganha menos, pague menos. E aqueles que não estão ganhando nada? Eles não têm dinheiro. Alguém pode pensar assim, não, mas isso é óbvio. Quem não ganha nada, não paga. Hoje paga no Brasil, porque a hora que você vai na padaria da esquina, comprar um tomzinho, você está pagando imposto. Você vai no supermercado comprar um quilo de arroz, você está pagando imposto. Esse imposto é injusto para aquele que mal está dando conta de subsistir. Nós temos que cobrar imposto, sim, daquele andar de cima. daquele que ganha mais e que tem condição de garantir a arrecadação do país. Outra coisa, eu queria deixar o senhor muito à vontade, a Intercept vem e desmontou e discutiu todas as farsas e todas as astimanhas e mulecagem que foi feita pela Navajá. E para começar, o próprio presidente golpista vai à televisão e confirmou que foi um golpe. Embora que antes não foi, mas foi golpe. Então quem deseou a vontade para falar da Constituição e falar dessas marasas, dessas coisas terríveis que aconteceu nas barbas da justiça. Nós estamos vivendo um momento muito delicado no país, momento de crise política, crise econômica, a realidade de crise institucional, a crise da democracia. Então nós estamos vivendo as consequências hoje de um golpe parlamentar, um golpe que foi dado. A partir de uma articulação política, a conspiração feita na Câmara, no Senado, liderada por Eduardo Puma, onde mais de 360 deputados e deputadas na Câmara se uniram para retirar uma presidenta legitimada e que não tinha nenhum crime contra elas, mas é verdade que ela não perdeu seus direitos políticos. E hoje nós estamos sofrendo as consequências disso. E nós dizíamos desde o início que isso tinha sido um golpe parlamentar. Muita gente não acreditava. Hoje o tempo é senhor da razão. Com o tempo, e não foi preciso muito tempo para isso, para que a verdade aparecesse muito rapidamente, a verdade aparece e de diversas formas. É por isso que a população está percebendo rapidamente. Não é por acaso que Bolsonaro, que tinha 51% de aprovação em janeiro, hoje tem 29% de aprovação. Eu tenho certeza que no final do mês era menos ainda. Então isso mostra que a população está percebendo o que acontece no país, percebe a enganação que foi feita, e isso o descrédito com a pausa. Eu agradeço muito. E eu peço a todos que compartilhem, curtem as nossas redes para ajudar o nosso trabalho. E eu agradeço o deputado que sempre está conosco. Muito obrigado. Um grande abraço a vocês.